Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Sabrina, sou professora do Centro Educacional Jorge Roberto, da turminha do Maternal 2. Esta semana, as nossas atividades vão ser... Letrinha A e E, maiúscula e minúscula. Coordenação motora. Trabalhar, executar os movimentos certinhos. Número 1 e número 2. Cobrir, saber as quantidades de cada número. Saber escrevê-los também, é muito importante. Dia do IND, a data comemorativa do mês de abril. Uma das, vamos começar a trabalhar algumas delas desse mês. E o sentido do olfato, ok? O sentido que a gente usa para sentir o cheiro e os aromas de todas as coisas, ok? Eu espero que vocês façam um trabalhinho bem bonito, tá bom? Beijinhos. E até breve. Até breve.